Mudando de assunto, a quantidade de franquias em Minas Gerais está numa crescente. No estado, a maior parte delas é do setor de serviços, que representa 26% do mercado. No estado, as empresas franqueadas empregam mais de 100 mil pessoas. Para quem vai iniciar um novo negócio, fazer parte de uma marca renomada por meio de uma franquia pode ser mais atrativo do que iniciar um projeto do zero. Esta loja de roupas íntimas e esportivas atua em Governador Valadares há mais de 15 anos e tem o selo de uma grande marca nacional. Tudo aqui é padronizado, desde o posicionamento dos cabides até a organização da vitrine. Tudo definido pela franqueadora. Padrão de arara, do jeito que fica, tem que dar uma olhada, tem que estar sempre verificando se não tem nada fora do lugar. Então essa parte aqui eu coordeno mais. As meninas também, se está tudo ok, se não está precisando de nada. A gerente explica que durante a pandemia do novo coronavírus, a empresa teve uma grande margem de lucro com a venda de máscaras. E o apoio da marca foi fundamental para manter o negócio aquecido. É muito bom vender a marca. Quando você gosta de usar a marca, é bom. Fica mais fácil de você apresentar o cliente que você goste. É um prazer enorme que a gente serve a franquia. Outro ponto positivo de ter uma franquia é a exposição da marca em rede nacional. Já pensou em fazer parte de uma empresa em que a Ana Hickman é a garota propaganda e sócia ao mesmo tempo? É o caso dessa empresa de depilação, que atua há três anos no mercado e está em expansão em todo o território nacional. Só em Minas Gerais, este empresário abriu 45 unidades da franquia. Dentro de uma pesquisa grande que eu fiz, gostei muito do plano de negócio. Achei um plano de negócio bem consolidado, bem formatado, bem realista. E tivemos por parte da franqueadora todo o suporte, o apoio necessário para avaliar as melhores regiões, os melhores polos para se instalar uma franquia mais laser. E a partir daí a gente começou uma expansão, a partir de uma primeira operação única que a gente fez, nós conseguimos imprimir um ritmo de expansão considerável. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, o número de franquias em Minas Gerais cresceu 15% no ano passado. São quase 16 mil empresas que faturaram 14,5 bilhões de reais. A maior parte das franquias do Estado é do setor de serviços, que representa 26% do mercado. Seguido de beleza e saúde com 16% e alimentação e fast food com 12%. Em Minas Gerais, as empresas franqueadas empregam cerca de 130 mil funcionários. Quando a gente fala de Minas Gerais, teve esse crescimento, do meu ponto de vista, porque nós temos um bioma, digamos assim, interessante para o desenvolvimento do empreendedorismo. Quando a gente fala de Patinga e Valadares, são cidades próximas, mas extremamente diferentes. E Patinga trata-se de uma indústria, tem uma indústria forte, tem esse segmento. Esse é o segmento mais forte da cidade. Valadares é a base ao comércio, então é outro bioma, é outro segmento, totalmente diferente. Existem franquias que vão se dar bem em cidades com indústrias e franquias que vão se dar bem em cidades como Valadares, que tem já uma propriedade melhor para o comércio. O professor da área de finanças explica também que antes de abrir uma franquia, o empresário precisa entender que este tipo de empresa é menos flexível e com mais regras, em comparação com empresas independentes. Além disso, é importante conhecer o mercado antes de fazer o investimento. Primeiro você analisar se você é empresário ou empreendedor. Existem diferentes essas duas características de profissionais. Depois de observado isso, você tem que observar também as diretrizes, os documentos, as regras da franchise, as regras da franquia. E tem franquias que são mais inflexíveis, não permitem mudanças. Já franquias mais flexíveis. Vai muito da sua personalidade para poder verificar o melhor negócio, mais compatível com a vossa pessoa, de como a sua maneira de agir, o seu modo de atuar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.